Que maravilha, ó! Isso é muito bom! Vale a pena, vale a pena, gente! É isso aí, rapaziada, bom dia! Tanto já lindando que tem nesse berçário aqui E não pararam de aparecer Tanto nessa caixa aí Quanto na caixa da ponta Já tirei um mucado do... Do decantador E vi alguns ainda aqui Nadando perdido Mas aí, o que que eu vou fazer? Vou dar uma... Tirar um pouco só da água aqui dessa caixa Vou dar uma peneirada aqui Pra eu não perder esses alevinos daqui Apesar de ter tirado bastante Mas eu acredito que ainda tem Um mucado na boca da fêmea aí Nessa caixa ali Eu acho que eu consegui pegar todos eles Na caixa das sampicas Foi muita raça de alevino Pra quem tava querendo alevino, né? E começaram a aparecer aí E começaram a aparecer com força A fêmea que eu fiz a separação no aquário Demorou um tempo aí Eu pensei que ela tava ovada, mas não tava Mas graças a Deus aí Deu tudo certo Ela soltou as ovas Já tá com a ova na boca aí Acredito aí que pra semana que vem Já começa a aparecer alevino Já tirei o... Já retirei o macho Mas não vou mostrar pra vocês não Então eu não tô querendo estressar ela não Ela já tá aí com uns... 5, 6 dias aí que tá Com a ova na boca sozinha Então eu tô evitando até de chegar perto do aquário Pra não estressar ela E ela soltar as ovas Porque já aconteceu comigo aqui Dela soltar E depois que solta você está bem aí, né? Ela não recolhe mais E por mais que eu fizer a TPA nas caixas aí Claro que ainda faltam algumas caixas A água continua na coloração aí que... Eu gostei muito Enverdeada Mas o que interessa é tá com uma boa qualidade, né? E sobre as encomendas aí que eu tava fazendo Terminei de fazer as... As tábuas de churrasco Todas as duas Hoje é quarta-feira Acabei de sair agora pra entregar A... De formato de guitarra Claro que antes de entregar eu gosto Também de dar uma divulgada, né? Mostrar E nessa de mostrar aí Já tem mais uma aí pra eu fazer Pra entregar sábado Assim que... Eu concluir esse vídeo aí Eu vou começar... A cortar madeira E já começar a fazer A mesa também da cliente, né? O material já chegou Então eu já vou pegar Essas duas peças aí pra fazer Aí eu vou mostrar aí pra vocês aí O resultado final aí Tanto da tábua É... Quadrada... Quanto da guitarra aí Aí assim que eu começar a esvaziar aqui De uma peneirada Eu retorno com o vídeo aí E mostro pra vocês aí Pra ver se eu vou conseguir pegar Alguma levinha daqui Ou não É isso aí Conforme eu tinha Conforme eu tinha falado aí Conforme eu tinha falado aí no vídeo passado Se eu tivesse concluído aí o serviço aí Eu ia mostrar pra vocês aí Consegui concluir essa... Essa tábua quadrada aí Aqui... A guitarra por enquanto ainda eu não... Não fiz o acabamento Mas vou ver se consigo fazer hoje Mas antes de começar aí a... A trabalhar na guitarra eu vou... Vou pra entregar essa aqui Que a pessoa tá ansiosa aí esperando Terminei de passar o óleo mineral agora Já tá seca E agora... Vou sair pra entregar aí Aí assim que a guitarra estiver pronta Aí eu... Mostro pra vocês aí o resultado final É isso aí Consegui... Fazer os acabamentos da guitarra Terminei de lixar agora Tá bem lisinho Parece até vidro São várias lixas aí que eu passo Mas resolvi mostrar aí ela Antes de eu passar o... O óleo mineral Pra vocês verem a diferença aí Depois do óleo mineral né Que o óleo mineral é mais pra proteger a madeira Selar também né Essa guitarra... É... Já tá até paga E... O cliente vai dar de presente Eu acho que ela vai pra São Paulo Se eu não me engano Acho que é pra São Paulo mesmo Mesmo Mas é isso aí Eu vou passar o óleo mineral agora Assim que estiver com o óleo mineral Eu volto com o VJ Pra vocês verem a diferença aí É isso aí Passei o óleo mineral A diferença que dá com o óleo mineral A diferença que dá com o óleo mineral A diferença que dá com o óleo mineral Não tem como ser... Não tem como ser... Verniz A não ser que fosse pra enfeite né Porque tem muita gente aí que compra... Essas tábuas de corte aí comigo Mas fica com pena de usar Aquela outra mesmo que eu entreguei ontem Eu também mostrei com o pessoal E foi... Pô isso aí não é tábua de você botar pra... Pra cortar carne não Isso aí é pra ficar de enfeite Então tem muita gente aí que fica com pena de usar Mas é isso aí Só pra mostrar mais um pouco aí do meu... Do meu trabalho aí Espero que vocês gostem É isso aí Comecei a dar umas vaziadas aqui na caixa Não tá tão suja né Que eu já tinha feito uma TPA aqui E pra tirar alguma dúvida aí do pessoal Que sempre... Estão me perguntando aí da onde é essa água A minha água aqui não é água de... De rua É água de poço Poço artesiano E... Eu mesmo furei A profundidade dele Tá bem aqui no canchinho A profundidade deles é 10 metros e 70 Furado na mão Eu trabalho também com poço artesiano né Graças a Deus aí eu peguei uma boa veia de água Então... Então... De água na seca ele tem 8 metros Nunca me deixou na mão Então é a água que eu uso aqui no meu sistema Que aqui não tem água encanada de rua né E até se... Se botarem aqui no bairro eu não... Não pretendo adquirir não Tô muito satisfeito com a minha água aí Potássio Bem clarinho Graças a Deus Deus abençoe aqui ó Uma água bem boa aí No meu quintal Mas é isso aí Quando dá uma diminuída aqui Vou dar uma peneirada aqui Pra ver se vai sair algum alevinos né Pra eu retirar daqui Que se deixar O pessoal sabe aí que não sobra nenhum As outras chilapias que tá aí Aí devora os filhotes né Aí é complicado E eu aqui pra eu perder filhotes é... Eu perder alevinos é meio complicado Porque aqui tem uma boa saída pra alevinos Mas é isso aí Quando eu for dar uma peneirada aqui Eu retorno com o vídeo aí E quando nascer Alevino vai no aquário Aí eu filmo pra mostrar pra vocês aí Que por enquanto tô podendo filmar não Pra não estressar a fêmea Pra ela não soltar as ovos É isso aí A caixa já tá bem vazia Não vou deixar a água clarear né Que não tem necessidade O meu já tinha feito uma TPA aqui nessa caixa Só pra tirar mesmo A sujeira de fundo Então não tem necessidade de clarear a água E uma curiosidade aí pro pessoal que não sabe A tilápia fêmea Começa a desovar Em 3, 4 meses E... Nasce aí Entre 800 A 1000 alevinos Só que na caixa d'água Se você deixar Sobreviver 5 É muito né Você separando aí Você consegue tirar mais alevinos A faixa aí de... Se você conseguir pegar aí 1000 alevinos Sobreviver aí 500 A 600 alevinos No máximo assim No aquário É... A probabilidade de você Conseguir Mais ou menos aí de 700 800 Alevinos Que eu já consegui Mas é isso aí Agora eu vou dar uma peneirada aqui Mostrar aí Pra ver se vai sair algum alevinos aí E mostrar pra vocês aí As crianças aí O tamanhozinho das crianças É isso aí Agora eu vou dar uma peneirada aqui Mostrar aí pra vocês como é que tá aqui E pode dar uma olhada aí pra ver se Alguma peneirada aí Soltar algum alevinho Pra poder recolher Tô olhando Eita Ai E nesse meio aqui Só vê o macho Mas a peneirada Serve pra isso aí Mas a peneirada serve pra isso aí né Pra eu poder Mexer com elas aí Se tiver Alguma pene ovada Ou pior que na boca tá ligando Ela solta Eu vou recolher a minha peneirinha Olha os motos que vem Essa caixa aqui tem mais macho Do que peneirada Mas a maioria das pene que tá aqui É com corte grande Mas a maioria das pene que tá aqui Agora tem algumas pene É fêmea Não é um macho que quer Só que eu sei que é macho que eu separei Cadê a luva hein Fêmea Ah essa fêmea aqui ó Vem grande Vem grande Vem grande Aí falta em caixa d'água no desenvolve ó Aí agora eu vou dar um tempo Se caso tiver algum aleginas aí Eu retorno com vídeo e mostro pra vocês Vem grande É isso aí ó Aí dito e feito Não sei se é a mesma fêmea Mas a quantidade que eu consegui pegar aí ó Não foi muita Mas aí ó O que eu falei O que você consegue salvar pra mim é lucro E aqui É É A Levinos eu vendo a 5 reais a A da Sam Piper E a 3 reais A de lata do Nilo Então o que eu consigo salvar aqui pra mim é lucro 2, 3, 10, 20 Entendeu? Então pra mim é lucro certo Então eu não gosto de perder a Levinos A grava a Deus aí Consegui pegar essa quantidade aí Fora a outra quantidade que eu peguei Então Tá bom demais aí E agora ficar de olho aí Pra ver se tem algum macho fervido aí Pra eu poder recolher né Que eles são Tão pequenininhos E rápidos demais São muito ligeiros Engana muita pessoa aí Pensa que é pequenininho e Não são ligeiros São muito ligeiros São ruim de pegar mesmo Mas é isso aí pessoal Isso aí foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês gostem aí Até o próximo Fiz com Deus Quem não for inscrito no canal Se inscreva É pra dar aquela força aí Agradeço a todos aí Sempre tá acompanhando meu canal aí Meu não, nosso canal Dando aquele like aí Comentando Compartilhando Isso aí pra mim é muito importante aí A presença de todos aí Mas é isso aí Até o próximo aí Tamo junto aí Fui Fui!